Rapaz, ontem eu vim fazer a entrega, né? O Air Force tava dando 40 reais aí Pra quem concluir isso aí 70% das voltas que ele mandasse, né? Ele me mandou 6 entregas e eu concluí todas as 6 Ah, meu filho por aí, rapaz! O que que meu filho tá aprontando aí? Tá me embora já Ué, já? Ah, moça, passa aí, ó O que que meu filho tá aprontando aí? Ué, tu voltou pro iFood de novo? Não, tô na RAP Tá dando no RAP, né? Tá dando no RAP e no iFood, né? Cara, no RAP e no iFood, né? Fiz 50, tem um macetinho que eu faço aqui É, pô Tipo assim, eu seguro o pedido da loja e depois eu vou lá Pega o outro, né? É, o iFood não dá pra segurar não, mas a RAP dá Eu seguro da RAP O bom da RAP ainda tem essas flexibilidades, né? Fiz 56 na RAP e 40 na iFood Pronto Essa é a meta, cara, 3 conto por mês E a motinha, a motinha? Porra, a motinha tá no... Tem que comprar usada, cara, que pausada Vou te falar, comprei uma motorizada pra botar na bicicleta Ah, essa aí dá Essa aí dá, a minha não dá não A minha, o quadro não dá não A minha não dá, mas só pra cá o quadro, pô Vou lá, cabeça Tá cheio agora? Tô Eu só vim porque tem promoção no iFood Peguei, peguei É, tu tem que aceitar 70% das rotas que ele mandava Eu fiz 5, eu peguei 5, fiz 5 Ah, então vai ganhar, pô Pronto Pode até rezar mais No repasse, vai cair? Eu fiz 6 e... Ele mandou 6 e eu fiz 6 Só que mandou duas covardias, quase que eu não faço Valeu Valeu É isso aí rapaz, nosso amigo aí trabalhando na Rappi e no iFood, né Ele falou que na Rappi faz 50 e no iFood faz 50, 100 reais por dia É, a Rappi tem as flexibilidades Já no iFood não tem como, né É rapaz, a gente tem que se adaptar aí as coisas aí Opa, vamos ver se vai dar pra gente atravessar aqui Que é meio difícil Opa, deu Deu, neném Vamos que vamos